Olá, tudo bem? Olha, hoje a gente vai fazer o espelho do rostinho do urso, tá bom? Então, eu já tô com a minha matriz aqui, eu vou fazer com, vou usar uma matriz do tamanho 18, tá? Lá do pacote de matrizes, então, vai ser do tamanho 18, tanto o rostinho quanto as orelhinhas, tá bom? Então, eu já coloquei aqui, ó, meu TNT 120 no meu bastidor, tá? Vou colocar aqui, já coloquei a linha rosa, que eu vou deixar a linha aqui, ele vai fazer primeiro o acabamento do meio da orelhinha, então, eu já deixei a linha rosa e eu vou pedir pra ele fazer a primeira marcação. Feita essa primeira marcação, eu vou colocar aqui um pedacinho de manta R2, tá? E o tecido junto, porque eu gosto dela, a orelha é bem gordinha, então, nessa daqui, como não, nessa matriz da orelhinha, como não tem a marcação só da manta, então, a gente vai pôr junto, tá? A manta e um pedacinho de tecido. Aí, a gente posiciona aqui e pede pra fazer a fixação. Então, feita a fixação do tecido da cor da orelha, eu vou pedir pra ele fazer a marcação do detalhe do meio da orelhinha. Já fiz também a marcação, agora eu vou pôr o tecido que eu escolhi, tá? Eu escolhi um rosa, que é uma menininha, vamos pedir pra fixar. Feita todas essas marcações, a gente vai retirar o bastidor da máquina e vamos refilar tudo isso aqui. Ó, então, depois que a gente refilou, tá bom? Eu vou pedir pra fazer o acabamento aqui do centro, eu vou continuar a linha rosa. Bom, então, agora eu vou retirar da máquina, porque já terminou de fazer o acabamento, tá? E eu vou colocar na bobina embaixo a mesma cor de cima, porque ela vai fazer um acabamento embaixo que vai ficar aparente, tá? Então, a gente troca, coloca a linha da bobina de baixo mesmo, a da de cima. E depois que eu coloco, que eu devolvo o bastidor, né, ali pra máquina, eu pego um pedaço do mesmo tecido, tá? E eu só levanto aqui, ó, um pouquinho, que nem a gente fez nos outros espelhinhos. Então, aí eu vou pedir pra passar a linha, vai fazer a marcação desse tecido embaixo, a fixação dele. Agora, a gente vai refilar aqui atrás. Agora, a gente devolve pra máquina e pede pra finalizar, tá bom? E aí E aí Música Depois, ó, finalizou, tá bom? Então, agora a gente solta do bastidor. E aí, é só recortar o TNT bem pertinho, tá? Deixa ali um milímetro, né, pra não desfiar a costura. Vou mostrar uma, depois eu faço a outra. Aí, aqui, ó, só passar o esquerdo, tá? Pra selar, né, pra tirar esse pouquinho de nada que fica, tá bom? Aqui nem precisa, porque aqui a gente vai costurar. Então, ó, fica bem acabadinha, tá bom? A orelhinha. Agora, a gente vai fazer, então, o espelho. No espelho, eu faço como? Eu vou pegar um pedaço de TNT, tá bom? Aí, eu vou pegar o espelho, ó. No espelho, eu já marquei o meio, tá? Eu tirei o meio de assim, o meio de assim, fiz uma marcaçãozinha com o giz. Eu vou pôr o TNT, o espelho, aí eu vou pegar a parte de cima do bastidor e eu vou usar o gabarito, tá? Então, eu vou alinhar certinho aqui, ó, o gabarito, tá? Com a minha linha, né, que eu fiz do centro. E a gente vai colocar aqui no bastidor. Ó, eu prendi. Agora, eu vou dar uma apertadinha pra ele ficar bem feio, tá? Então, ele vai ficar assim, ó, preso. TNT e TC. Aí, eu vou pegar a matriz. Então, eu escolhi a matriz que eu quero, tá? Você pode tirar aqui, ó, a linha que você colocou, o marrom, e voltar a linha branca. Nós vamos colocar aqui o bastidor na matriz. Você centraliza, deixa bem certinho ali no seu meio, tá? E eu vou colocar a cor, porque ele vai fazer a bochechinha primeiro. Aí, é só pedir pra botar. E aí, é só pedir pra botar. E aí, é só pedir pra botar. Você coloca aqui um pedacinho do tecido que você escolheu, e pede pra fazer a fixação. Olha, aqui foi um pedacinho que eu usei, ó, de material que eu tinha feito uma peça, tá bom? Aí, sobra esses pedacinhos, eu vou guardando pra poder fazer esses apliques, tá? Então, é só refilar. Depois de refilado, a gente volta na máquina, tá bom? Coloca a cor que você escolheu pra fazer esse focinho. E pede pra fazer o próximo passo, que vai ser o do acabamento. E pede pra fazer o próximo passo, que vai ser o do acabamento. Terminando a marcação da fuça, a gente vai pedir pra fazer o focinho mesmo, tá? Então, eu vou pedir pra marcar. Ó, vou pegar um tecido preto, tá? Que foi a cor que eu escolhi, vou pedir pra fixar. Ó, como meu tecidinho andou, porque eu não segurei, eu vou voltar um passo, tá bom? Esses menorzinhos a gente tem que segurar. Agora, a gente refila esse material preto, né? Ou o material que você escolheu pra fazer o focinho do seu ursinho. Vou trocar a linha, tá? Que agora ele vai fazer o acabamento desse focinho e já vai fazer os olhos e a sobrancelha. Que agora ele vai fazer os olhos e a sobrancelha. Agora, vai fazer a última etapa, que é a menina dos olhos, tá? Aí, eu vou trocar, vou colocar aqui a linha branca e vou pedir pra finalizar. Ó, então, finalizou, tá bom? O nosso bordado. A gente só vai soltar aqui. A gente solta do bastidor, tá vendo ali, marca, mas superficial, tá bom? Quando você for estruturar com o estruturador que você gosta, né? Ou com o que a gente indica, tá? Agora, eu só vou refilar aqui, tá? Um pouquinho perto do bordado. Quando você for fazer a parte da estruturação, essa marcação superficial, ela já vai sair. Então, ó, tá prontinho, tá? Agora, a gente vai pra máquina de costura, ó. Tá prontinho. A gente vai pra máquina de costura pra gente poder finalizar esse espelhinho. Então, agora, a gente tá aqui na máquina, tá? Ó, com o nosso espelhinho, né? Pra gente finalizar, olha, eu já estruturei ele com EVA, tá bom? Do jeito que eu gosto. Aqui, eu fiz uma florzinha 3D, prendi com um rebite. Mas, você pode pôr um lacinho, pode não pôr nada, pode pôr um chaveirinho, tá bom? Eu fiz uma florzinha 3D que eu gosto bastante. Então, eu vou pegar aqui um forro, um pouquinho maior, tá? Como eu falei, nos outros espelhos, você pode colocar aqui um suporte de elástico, se você quiser, tá bom? Então, eu vou passar aqui uma costura pra prender o forro no espelho. Feito isso, feito isso, eu vou refilar, tá bom? Agora, nós vamos aplicar o vivo. Ó, a gente vai pegar aqui um pedacinho, tá? Vamos prender aqui. Isso daqui é uma tira de 3 cm de largura pelo tamanho do material. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o vivo. Vamos envolver com o tecido, pra ele ficar dessa forma. E a gente vai encapando e já aplicando. Ó, então aqui eu tirei o que sobrou, tá? O excesso, né? A gente baixa esse tecido. Ó, o legal de encapar o vivo e colocar esse arremate na mesma cor, ó, porque ele fica bem perceptível. Tá bom? Quando você usa o vivo sem encapar, e você usa esse arremate aqui de tecido, fica um acabamento bem grosseiro. Então, agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai posicionar a orelhinha, tá? A orelhinha não tem uma medida certa. É a forma como você gosta. Se você gosta mais geladinho, se você gosta mais empinadinha, tá bom? Eu coloco primeiro uma, pra depois eu marcar a outra. Deixa eu só... Vou por aqui, ó. Tá? Então, eu escolho aonde eu quero por e vou prender ela. E aí, eu dou uma olhadinha, ver se ficou do jeitinho que eu gosto mesmo. Deixa eu ver assim. Tá. Depois, ó, então pra mim ficou bom assim, tá? Então, depois que eu fiz isso, eu pego o meio, que a gente já tinha marcado, né, o meio dela. Deixa eu só ver onde é que tá o meio aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tá o meio. Aí, eu vou pegar o meio, né, e vou fazer como? E vou marcar aqui, ó. Tá? Com o lápis mesmo. Com o lápis, com o giz, o que você tiver. Então, tá aqui a marcação, ó. Então, eu vou pegar a outra orelhinha e vou colocar. Prontinho, tá bom? Ó, então, ficou assim, ó. Nosso espelhinho da ursinha, tá? A orelhinha você coloca da forma que você preferir, tá bom? E aí, depois de feito isso, ó, o meu espelho do fundo, ó, já tá pronto, tá? E o meu fole também. Essas duas peças aqui, elas são iguaizinhas, foram feitas no espelho do macaco, tá bom? No videozinho do macaco. Então, do macaquinho é a aula inteira, tá? E essa daqui, a gente vai sempre trazendo a forma que a gente faz, a forma prática que a gente faz os espelhos, tá bom? A do leão também eu só mostrei o espelho, a do elefante também só o espelho, porque o restante é tudo igualzinho, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa ursinha ou ursinha. E espero que vocês façam muitas begs. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho